Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Venha, venha que hoje é noite de bênção Que me tira desta cova E me leva até o céu Eu já vi fogo e terremoto Um vento forte que já passou Se não passou, vai passar Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão sem No teu coro Agora vocês no coro, vamos lá Grindo Não há perdoa Que importa Que se cresce diante da sua voz Não há perdoa Não há perdoa Que se cresce diante da sua voz Não há perdoa Pois não há perdoa Uma perdoa Deixa nogal Tu das ordem às ré yogi Não, não, não Não há ferro e os empolhas Que se fechem diante da tua voz Não há doença nem culpa Que se fechem de pé diante de nós E a tempestade, ela já calma Na voz daquele quinto do Senhor Pois tua palavra Ela é pura Que se fechem de pé Que se fechem de pé Que se fechem de pé Não há ferro e os empolhas Que se fechem de pé diante da tua voz Não há doença nem culpa Que se fechem de pé diante de nós E a tempestade 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 Saia da vida dos cremes Se fechem de pé diante da tua voz Na voz daquele que tudo criou A tua palavra Ela é pura E tudo Vale os que Ele é Ele é Ele é Ele é